Estava vendo lá que a arena de vocês tem uma estrutura bem bacana, é uma arena multifuncional. Explica aí para a galera que está nos assistindo um pouco da estrutura lá do Ibrachina. Cara, se o Ibrachina hoje ele... Arena multiuso, né? Então, tem... É um campo com a dimensão oficial. Tem... Nós temos academia na arena. Temos departamento médico. Temos a parte da nutrição, do fisiologista. Temos o refeitório. Temos uma arena de comedoria, de lanche. Temos uma área de podologia. Temos uma cafeteria também, para quem quiser tomar um café, comer um açaí, sorvete. E refeitório tem a parte lá de cima, tem academia. Tem uma mini quadra para prevenção. Para fazer a recuperação, trabalho com fisioterapeuta. Ou seja, não tem como o moleque falar que aqui eu não vou me formar um bom jogador, né?